Oi Princess, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês essa máquina de doces, que funciona com balas de verdade. Então, se você é novo no canal, corre para se inscrever e já deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Para fazer a máquina, vocês vão precisar de qualquer caixinha, pedaços de papel cartão, papelão, palitos de churrasco, balas de verdade, que podem ser substituídas por miçangas, acetato ou plástico de embalagens de brinquedo, tinta, potinho, cola, tesoura sem ponta e lápis. O primeiro passo é decidir a caixa que você irá usar. Eu vou usar essa aqui. Pinte ou encape ela e abra um dos lados da caixa. Em um pedaço de papel cartão, faça uma estrutura igual a essa. Ela precisa ter a largura e o comprimento da sua caixa, com abas laterais para poder colar. Esses retângulos são por onde as balas irão passar. E essas entradas são para poder passar as divisórias. Dobre as abas. Essas são as duas divisórias. Passe cola E cole elas. Para depois colar na caixa. Faça os recortes na frente da sua caixa. E cole o acetato. Deixe essa parte sem o plástico, porque iremos fazer aqui alguns furos mais tardes. O segundo passo é fazer um mecanismo que deixe as balas caírem. Para isso, vamos usar uma tira fina de papelão. Cortar ela do tamanho exato das divisórias e colar. Lembre-se de deixar o palito de churrasco em três partes. Corte o palito de churrasco em três partes. O tamanho deles vai depender da largura da sua caixa. E depois cole eles em um retângulo de papel cartão. Esse retângulo precisa ter o mesmo tamanho da sua divisória. Cole um pedaço de papelão um pouquinho maior que o primeiro. Essa estrutura não vai deixar que a palitinha que fizemos cair. E ela poderá se movimentar para as balas pararem de cair. Faça rampinhas dentro das divisórias. Isso ajuda as balas a caírem com mais facilidade. Para deixar toda essa estrutura mais firme, eu colei outro pedaço de papelão ao fundo. E fiz furos na parte da frente para passar o palito de churrasco. A parte da frente da caixa que eu recortei, vou usar como rampa para fazer as balinhas caírem. E corte a parte de baixo do acetato para elas saírem. Para dar acabamento e deixar a nossa máquina de doces ainda mais fofa, cole miçangas ou faça decorações na ponta do palito de churrasco. Escolha as balas que mais gostar. Pode ser M&M's, aquelas balas de bolinhas mais baratinhas. O importante é terem o tamanho que passe pelo buraquinho da sua máquina. Se quiser, deixe essa parte superior sem colar. Assim você pode despejar as balas por ela. E está pronta! Uma máquina que funciona de verdade, cheia de doces e balas. E é isso, galerinha! E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades. E deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. Me sigam nas redes sociais e me mandem fotos! Me sigam nas redes sociais e me mandem fotos! Um beijo e até a próxima!